E aí galera, tudo certo com vocês? Bom, tô trazendo aqui pra vocês dois jogos RPG que eu achei aqui na Steam, deu branco né? E o primeiro é esse daqui, ele é bem simples, na própria página do jogo na loja diz que ele é um jogo pra você criar o seu anjo e farmar recursos automaticamente. Então parece ser um jogo simples daqueles de... é... como que é o nome? E você evolui, vai ganhando recurso, comprando coisa nova pra ganhar recurso. Pelo que eu entendi é isso, porque é muito simples, eu vou deixar aí na tela pra vocês o que que tá dizendo, né? Na tradução literal, sem tradutor, porque meu inglês não é muito bom. Tá, vamos ver esse aqui. Então, primeira vez que eu tô entrando no jogo, eu gosto sempre de dar essa primeira impressão, né? O que que eu tô achando, eu só li o... do que o jogo se trata, né? Pra não ser um vídeo que eu entro sem saber de nada. Vamos selecionar o server aqui. Então... Não tem diferença nenhuma desses dois aqui. Então, aqui, ó. Eu claramente não fui enganado por nenhum tipo de clickbait igual esse da tela de login, claro que não, nunca. É... que o jogo parecia muito bom, né? Ah, eu ia ler o que tava escrito e não deu tempo. Parabéns, eu ganhei alguma coisa. Quem são eles? Por que eles querem me fazer levantar? Não, eu não tô pronto, tô com medo. Olha a minha animação, né? Eu posso virar narrador. O olhar frio deles parece... O olhar frio deles parece que... Me faz parecer que eu sou um monstro, um alienígena. Não, eu não sou nem um monstro, nem um alienígena. Eu não sei o que significa Star... 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 Não sei como pronuncia. É assim que todos me veem? Tá, ela falou sobre pensar na existência dela. Talvez... Menin, mas... Talvez seja irrelevant. Acho que é isso, né? Por que me levantar? Por que não deixa eu ficar em silêncio? Caraca, que triste. Tô cansado, não quero ser incomodado. Cara, que triste esse início, credo. Achei que era o maior joguinho, só apelativo. É uma gráfica bonitinha até. Tá, eu não vou ler conversa, tá? Eu vou esquipar. Como eu sempre digo, eu tenho preguiça. Mentira, não é preguiça. É que eu não traduzo muito bem, aí dá vergonha de traduzir tudo errado. Mas ali eu tinha mais ou menos certeza que tava escrito. Então eu traduzi. Ah, o gráfico do jogo é bonitinho. Pra um jogo de graça, né? Às vezes a gente não espera muita coisa. Credo que o olhar fixador... Ah, criação do personagem. O tamanho da bochecha. Tá, eu acho que aqui vai ter que acelerar o vídeo, Porque eu criando o personagem Vai demorar... Aqui onde eu tô E aqui... Ah, nossa senhora! To be, pronto. Nem vou olhar os outros cabelos. Mentira, eu vou olhar assim. Deve ser aqui, né? Aí... Hora de treinar. Vamos ver a gameplay agora, né? Porque fiquei meia hora aqui... Só criando o personagem. Vamos ver se... Gameplay é legal, né? Porque não adianta nada a criação de personagem ser legal. E o jogo ser ruim. Quero trocar essa roupa. Essa roupa tá muito feia. Parece que foi pintada no corpo dela. Tá, isso aqui eu não vou saber. Deixa eu só alterar o volume. Eu buguei o jogo. Então, o jogo só permite você clicar... Ali no Adventure. E eu apertei Ask sem querer. Aí agora eu não consigo clicar aqui. Eu vou dar o F4 e eu já volto. Seis horas depois... Nossa, certeza que eu perdi a personagem. Eu tenho certeza. Ah, ufa. Não, pera. Eu vi meu nome ali em cima. Eu achei que tinha salvo. Mas eu acho que não salvou. Eu cliquei umas 30 vezes ali no canto. Ah, salvou. Ainda bem. Deixa eu só achar... As configurações. Parece jogo de celular. Eu já trouxe um monte de jogo aqui. Parece de celular. Aqui em cima. Music off. Japonês e mandarim. Ah, não dá pra baixar o som do jogo. Entendi. Eu vou ter que baixar no Mickey aqui. No headset. Falei errado. Tá. BPI FPS 600 aqui. Pronto. Tirei a música. Aí a música vai ficar por conta da edição, tá? Porque é melhor. Tá, vamos ver como é que funciona aqui. Cliquei na nave. A nave... Ah, capítulo 1. A nave é pra... Sai muito do trem. E esse aqui? Vou esquipar, tá? Por que fazer isso? Por que colocar lá no meio? Ah, é de onda. Ah, aqui do lado mostra a vez de quem que é. Ah, entendi. Aqui é skill. Pega nos três. Caraca. Que balanceado, hein? Descendo os... Campão de logo. Ah, tá. Selecionar um e eu tô clicando ali embaixo. Vou pegar baú. Ah, não, não. Isso aqui é first aid. A gente tem de ray. Tá. Vou pegar esse aqui. É, então é um jogo de turno pra quem curte. Eu não sou muito fã desse estilo, mas eu acho legal dele. Vamos ver se esse em específico é legal, né? Alguns eu acho legal. Dá pra usar itens também. Dá pra trocar. Vou pegar esse aqui. Ah, isso me lembra um jogo de robô que eu jogava. Que você selecionava os buffs. Mas ele é automático. Ah, tá. Isso aqui é legal. Beleza. Eu clico, né? Então rola um pouquinho de interação minha. Ah, skill tem que encher. Deve ter mais skill futuramente. Eu não vou jogar muito, porque o jogo parece ser muito... Muito parado. Vixe, robô vermelho, hein? Então, eu não sei a história do jogo. Ele parece ser só um jogo no espaço. Porque não fala a história do jogo lá no menu do Steam. Ah, tá. Eu tenho que clicar aqui. Hero. Ah, tem Neko. Nossa, eu vou jogar muito esse jogo. Eu falei a mesma coisa do Closers e não tô jogando mais. Deixa eu ver. Eu evoluo conforme uma personagem que eu desbloqueio, pelo que eu entendi. Ah, tá. A partir daqui eu desbloqueio uma skill. E eu preciso desses triângulos aqui. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Então tem esses heróis. E pelo jeito, cada herói vai te evoluir de alguma forma em... Acho que é isso, tá? Eu queria estar explicando com mais certeza. Mas como eu disse, o jogo não explica muita coisa sobre a história dele e nem o funcionamento. Na verdade, o funcionamento deve estar explicando as legendas que eu tô ignorando. Mas é porque eu disse sobre a tradução. É, esse daqui parece ser o estilo de jogo de celular também. Vai ter coisa de... Deixa eu achar aqui. Isso aqui. O jeito parece... É, vai ter... Vai ser igual o... Acho que o Closers e o Hawkeye Impact. Vai ter coisas diárias pra você pegar e... E missãozinhas pra você ir completando. E vai ter o modo história. Do jeito é isso. Deixa eu ver. Ah, aqui em cima. Eu vou tentar chegar nesse boss aqui. Então, bora fazer um speedrun aqui. Como já dizia o meu amigo, zero deaths. Oh, vai ter personagens pra ir colocar junto. Minotauro, Medusa, Hércules, Pandora, Ares, Atena. Esse jogo aqui parece ser grande. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu trago... Tem um inimigo novo aqui. 107 de dano. É, não dá muito mais dano que os robôs, não. Tá quase a mesma coisa. Daqui a pouco eu posso usar skin. Eu levei muito mais alto também. 92 de dano, caraca. Tem que matar logo esses bichos. Ah, matei. Caraca, o dano dela. Nice. Falei o dano dela, eu dei o triplo do dano. Pegar a medkit, que pelo jeito o jogo tá ficando mais difícil. Tá. Vamos ver... Tamo chegando, eu vou fazer a speedrun. Vou esquipar aqui as histórias. Porque como eu de sempre digo... A tradução não é muito boa. Então não vai adiantar muito. Ah, tá. Ele perguntou por que enviar ela. Ela falou que é um ciborgue forte. Ah, o cara... O cara é... Pera, eu ia falar que o cara é gado, mas agora que eu vi que o cara é a gente. Por que que eu tô dentro de um tubo? Ah, já desbloqueamos outras. Tá, eu odio a voz dela. Ah, invocamos ela. Pelo jeito nenhum desses é humano, né? É tudo ciborgue. Eu achei que só a roupa que era futurista. Ah, ela falou que lembra que foi derrotada em batalha. Você, sou o Modern Land. A gente ligou você de novo. Tá, ela foi derrotada. A gente resgatou ela e tá contratando ela pra lutar com a gente. Não contra a gente, né? Com a gente, junto. Tá. Uma hora speedrun até o boss. Ah, entendi. Agora tem dois. Ah, entendi. Legal, legal. A gente contratou ela. É a vez dela. Nossa. Então tá, né? É bem mais forte do que eu. E tá level 1. A vida dela pra ser mais alta também. Ah, é só inimigo fraco, na verdade. Eu achei que ela tinha dado IK num bicho desses daí. Vamos dar skill. Chocão. Deu IK. Acho que eu dou IK também, né? Eu também dou IK. Vamos pegar o raio. Eu nem tô usando os itens, né? Tá, eu não sei. Eu vou pular. Mais duas missão, a gente chega no boss. O jogo sempre pede pra gente voltar pro menu. Ah, o hero. A gente evolui mais? Ah, tá. Skill. Sniper rifle. Se eu ouvir um. Legal. Suficiente item. Tá, então eu peguei ela padrão. Ó, bem mais legal. Eu curto foice, mas sniper, né? É outro nível. Então aqui nos... É... Nos nossos personagens que dá pra gente virar amigo. Tem armas também que dá pra trocar. Tinha uma foice, agora tem uma sniper. Vamos ver como que vai ser em combate. Vamos ver. Tô animado. Gostei. Deixa eu ver como que funciona esse laser. Ah, eu dei um dano e... E o turno vai automático. Quando eu uso os laser. Entendi, entendi. É, eu não tinha usado ainda, então tava em dúvida. Bom, gostei. Nossa. 2,59 de dano. Vamos usar skill. Vai dar o K. Caraca, eu dou meio forte. Vou usar ultimate só pra ver. Ah, dou dois tiros rápido. E uma... Como que é o nome? Da faca que tem na frente da arma. Baioneta, né? É baioneta? Não lembro. Uma baionetada. Lute. Ah, entendi. Isso aqui vai farmando. De tempos em tempos. Como eu disse, né? No treco lá da Steam. Na descrição, né? Do jogo lá na Steam. Mostra que o jogo também farma recursos com o tempo. Aí, ó. Dá pra ficar pegando de pouquinho em pouquinho. Beleza. É contra o boss agora, né? Eu já vou colocar o medkit aqui. Vamos ver como que vai ser essa luta contra o boss. Olha o boss aqui no meio. Já vamos começar... Eu vou dar um laserzão nela. Ah, foi metade da vida já. Ixi, eu não escolho quem ataca. Eu quero atacar do meio. Tá, já matei. Será que se eu clicar em cima vai? Deixa eu ver. Ah! Já. Nossa, eu nem vi a vida. A vida do meu personagem. Eu quase morri. Eu tinha vindo com o medkit à toa, porque eu não vi. É, tá falando que os inimigos vão ficar cada vez mais fortes. Então, a gente enfrentou o boss. Um boss muito fácil. Ah, não. Não, não. Não era boss. Agora que eu vi. Pera, depois eu volto, né? O jogo não deixa eu voltar. Olha o flutuando aqui. Isso me lembrou muito a cena do... Homem de ferro quando ele tá preso na nave. Tem essa janela de fundo, terra lá. Ele não tá flutuando, mas ele tá sentado. Recruit. Ah, que bonito. O design desse personagem é bem bonito. Acho que essa ideia é de sorte. Não é certeza se eu vou conseguir recrutar. Vamos ver. Confirma. Ah, pegar... Pegar Herói Handle. Aleatório. Tá mostrando a personagem aqui, mas pelo jeito... Ela é a mais forte, só que pode vir em outros, entendeu? É pelo que eu entendi. E aqui embaixo eu posso ir tentando usar essa... Isso aqui parece uma madeira, né? Eu tenho zero. Aqui usa coraçãozinha. E aqui usa essa... Esse pistão. Não sei o que é isso. Porque eu tenho zero também. Então, conforme eu vou ganhando esses recursos aqui, eu uso aqui. Só tenho que descobrir pra que aqui serve o cristal, né? É, então é isso. Eu vou parar o vídeo por aqui pra não ficar muito longo. Eu acho que já até ficou muito longo. Aqui é um jogo... Ele me lembra... Não é criticando, tá? Falando que é jogo de celular. Porque eu não acho que jogo de celular é ruim. Tem jogos ruins, né? Tipo, uns aí que eu não vou citar nomes pra eu não denegrir minha imagem. Então, eu vou finalizar por aqui. Esse daqui foi o Angel Legion. Eu acabei não falando o nome dele, né? Em nenhum momento. Mas eu vou deixar aí na descrição o nome. Baixa lá no Steam. Tá de graça. Jogo de turnos, pra quem curte. O jogo deve ficar bem mais interessante pra frente. No início do jogo, ele é bem mais parado, né? Mais fácil. Então, quem curtir, joga aí. E me fala o que achou. É isso aí. Falou. Dois horas depois.